A operação locomotiva foi deflagrada hoje em Paranaguá. Mandados foram cumpridos na manhã de hoje. As equipes da Polícia Civil estiveram nas ruas de Paranaguá na manhã desta quinta-feira, num trabalho dentro da Operação Locomotiva. As investigações da Polícia Civil começaram após um crime registrado em abril deste ano, onde um homem foi encontrado morto dentro de um carrinho de reciclagens. Desde o início das investigações, as equipes da Polícia Civil receberam informações de que os autores deste homicídio também teriam participação em outros crimes registrados na cidade. O crime que deu origem à operação foi registrado no dia 3 de abril deste ano. Leandro Santos Werneck, de 29 anos, foi encontrado morto dentro de um carrinho de reciclagem, na rua Toledo, no bairro Imboguassu. Na oportunidade, imagens de câmeras de segurança mostraram que o carrinho foi deixado no local, na madrugada daquele mesmo dia. Logo no início das diligências, nós identificamos um dos suspeitos responsáveis pela ocultação do corpo da vítima. Esse indivíduo foi preso à época e as diligências prosseguiram. Com o andamento das investigações, nós conseguimos identificar os dois indivíduos suspeitos de serem os autores do homicídio propriamente dito. Na manhã desta quinta-feira, as equipes da Polícia Civil foram às ruas para cumprir mandados de prisão e também de busca e apreensão, principalmente na região do Morro da Cocada e também no bairro Imboguassu, aqui na cidade de Paranaguá. Uma pessoa foi presa e diversos materiais foram apreendidos pelas equipes da Polícia Civil. Esses materiais serão anexados nas próximas investigações das equipes. O saldo da operação é bastante positivo. Um desses suspeitos já teve a sua liberdade segregada, já está recolhido ao sistema prisional. O outro nós continuamos no encalço, estamos atrás dele. A investigação terá desdobramentos nesse sentido. Eles também são suspeitos de envolvimento em outros delitos ali na região. Por isso a importância dessa operação hoje aqui para a cidade de Paranaguá. Além disso, é importante frisar, esses suspeitos já têm passagens policiais por delitos semelhantes e já foram presos anteriormente por delitos da mesma espécie, da mesma natureza. Segundo o delegado de Polícia Civil, o suspeito foi conduzido à Delegacia Cidadã de Paranaguá para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. O outro suspeito permanece foragido e as buscas pelo seu paradeiro continuam. Importante a operação, mais uma vez, a gente sempre fala também. Essas operações surtem um resultado muito importante para a cidade. O problema é depois, que esses caras não ficam muito tempo presos por conta de lei. Não é culpa da polícia nem da Justiça. Tem que cumprir a lei, eles voltam. E quando eles voltam, a gente já sabe o que acontece. E quando eles voltam, a gente já sabe o que acontece.